Aproveitando a realização da Feira Gastronómica do Porco, reuniu-se em boticas no dia 16 de janeiro o capítulo geral da Confraria Gastronómica da Carne Barrosá, evento que aconteceu pela 11ª vez, tendo o Santuário do Senhor do Monte, padroeiro da Confraria em Pinho, por cenário. O programa deste capítulo geral da Confraria Gastronómica da Carne Barrosá começou com a concentração dos confrades, desta e de outras confrarias, junto à Câmara Municipal. Devido à chuva, não se viria, contudo, a realizar o tradicional desfile que normalmente percorre toda a rua 5 de outubro até à Igreja de Nossa Senhora da Liberação. Os confrades rumaram então até ao Santuário do Senhor do Monte para a realização do capítulo geral, propriamente dito, onde o ponto alto foi a entronização de 10 novos confrades. A confraria que criamos, como detentores de animação de origem protegida da Carne Barrosá, tem a finalidade de promover e divulgar esse produto de excelência nacional. E, portanto, todos os anos realizamos um capítulo geral, que corresponde às tradicionais Assembleias Gerais nas outras associações, e que este ano teve também, como ponto alto, o facto de termos entronizado um conjunto de personalidades que vieram elas próprias também a engrandecer o património já de ser riquíssimo da confraria, e que servirão também de veículos difusores da qualidade do produto, divulgando-a, promovendo-a e honrando-a. O Dr. Valdemar Marques acabou de ser entronizado com o frade da confraria gastronómica da Carne Barrosá. Eu pergunto-lhe de que forma um neurocirurgião irá promover o bom sabor desta carne. Bom, os médicos, de uma maneira geral, são pessoas do mundo, e correm todo o mundo, todo o país e todo o mundo, em reuniões não só profissionais, mas também de outras áreas. A gastronomia é, concretamente, uma coisa que me interessa, francamente, já sou confrado também da confraria da Lampreia, e a Carne Barrosá é realmente de uma qualidade extrema que qualquer gastrónomo, qualquer homem que goste de comer bem, aprecia. E, portanto, a maneira que tenho de a promover é não só nos locais que procuro falar dela, falar dela, e procurá-la também saboreá-la fora também das terras de Barroso. Que importância assumem as confrarias gastronómicas na promoção e divulgação dos saberes e sabores que cada região tem? Olha, tem graça que eu sou oriundo de uma confraria que se chama precisamente isso. A minha confraria se chama Saberes e Sabores da Beira-Grão-Vasco. Eu penso que tem uma importância fundamental na economia portuguesa. Como sabe, nós somos muito ricos na mesa, temos, de facto, uma gastronomia fantástica, e isso é mais que evidente, a quantidade de estrangeiros que nos visitam e que sabem saborear e degustar o que é a nossa mesa e a nossa tradição na área da gastronomia. Penso que o papel das confrarias, que é fundamental, sobretudo na forma de, não digo de fiscalizar, mas sobretudo pedagogicamente, criar condições para que os restaurantes reproduzam muito bem o que é a nossa mesa, o que é a nossa gastronomia, o que é a nossa demonstração, uma vez que se os restaurantes tiverem essa apetência e se eles possam valorizar sobre isso, acho que na parte económica sabem que tem a ganhar. E a Federação e as confrarias também ganham porque estão a prestar um bom serviço ao país. Acabou de degustar um dos sabores que a Conferaria Gastronómica da Carne Barrosã promove, ou seja, como o próprio nome indica, é a Carne Barrosã. O que é que tem a dizer, que comentários têm a tecer acerca daquilo que acabou de saborear? Olha, em primeiro lugar, eu queria dar aqui publicamente um grande elogio a esta conferaria pela dignidade como decorreu a cerimónia de entorrezação. Foi muito digna, foi muito brilhante, com muita, sobretudo, muita garra em termos daquilo que é, portanto, a Bíblia da Federação que é fazer que haja uma grande dignificação no ato. No que diz respeito a este evento e a carne de Barrosã, ela é excelente. De facto, a gente pega na faca e no garfo, quase que a carne se derrete nestes dois trechos de alimentação. Acho que é uma excelente carne. Penso que ela, em qualquer parte do país e no estrangeiro, é uma mais-valia. E penso que esta Federação, e nomeadamente a que esta conferida Carva-Barrosã, está a prestar um excelente trabalho pela quantidade e qualidade que tem trazido a esta conferaria das pessoas com vida. Pessoas ligadas à cultura, pessoas ligadas à gastronomia, à arte, e sobretudo até à arte da hotelaria. Acho que é fundamental o trabalho deles, sobretudo na divulgação deste bem tradicional aqui da região de boticas. Reuniu-se em boticas, no dia 16 de janeiro, o capítulo geral da conferaria gastronómica da Carne-Barrosã, evento que aconteceu pela décima primeira vez, tendo o Santuário do Senhor do Monte, padroeiro da conferaria em Pinho, por cenário. Os confrados rumaram então até ao Santuário do Senhor do Monte para a realização do capítulo geral, propriamente dito, onde o ponto alto foi a entronização de dez novos confrados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto